Muita ansiedade no trajeto da escola até o ônibus. O motivo? Eles mesmos respondem. Eu tô feliz porque eu vou pro cinema. A viagem até o cinema também é cheia de empolgação. Durante quatro dias, cerca de 650 crianças de unidades públicas de ensino da Chapada do Rio Vermelho, divididas em grupos, assistem a filmes do Festival Internacional de Cinema Infantil. Olhares atentos a cada cena e gostinho de Quero Mais. Eu gostei, quero muitas vezes. A ida ao cinema é resultado de parceria da organização do evento com a Base Comunitária de Segurança do bairro. Faz a felicidade da criançada porque muitos deles ali nunca saberiam o que seria um cinema, nunca saberiam o que é um curso de informática se a base comunitária não favorecesse isso para eles. Estudantes da rede estadual de ensino, entre eles os especiais do Colégio Vitor Soares, na Ribeira, e de projetos esportivos, como o de jiu-jitsu, apoiado pela 31ª Companhia Independente da PM, em Valéria, também tiveram a oportunidade de viajar através das telonas, alguns pela primeira vez. Tem gente ali no projeto que nunca viu o cinema e nem o shopping para ver como é. A gente está aqui assistindo filme.